Você já se perguntou como as pessoas que trabalham conseguem ainda arrumar um tempo para estudar? Esse é o nosso tema de hoje. Nós vamos falar sobre a gestão do tempo, uma hora para estudar. Olá, eu me chamo Liliane Avarenga e hoje nós vamos conversar sobre a gestão do tempo nos estudos. Qual horário você tem para estudar? Uma das grandes dúvidas dos estudantes é sobre o melhor horário para estudar. Mas você realmente sabe como preparar uma boa rotina de estudos? Hoje eu apresento para vocês 5 dicas sobre como melhorar o seu tempo e a gestão dos seus estudos. Vamos a elas! Planeje o seu dia. É super importante que você saiba e conheça todas as atividades que você tem para desenvolver. Faça uma lista de todos os compromissos que você tiver. Sejam eles compromissos profissionais, pessoais ou compromissos com seus estudos. Desde a atividade que o professor te passou até algum compromisso do trabalho. Defina prioridades. De posse da lista que você acabou de fazer, comece a enumerar o grau de prioridade de cada atividade que você tem. Assim, fica mais fácil saber que prazos você precisa cumprir mais rapidamente e aqueles prazos que podem esperar um pouco mais. Aquela atividade que você precisa entregar ainda amanhã, com certeza ficará no topo da lista. Mas uma atividade que tem um prazo de uma semana, pode esperar um pouco. Definido então o grau de prioridade das suas atividades, comece a separar o horário em que você vai realizá-las. É interessante também contar com a ajuda de uma agenda. Lá você pode anotar os horários, pode anotar os prazos de entrega de cada atividade, sejam elas acadêmicas ou profissionais. Hoje em dia, há diversas agendas, inclusive interativas, e que são bem fáceis de serem manuseadas. Você pode usar, inclusive, aquelas digitais ou mesmo a agenda do celular. Separe um bom horário pra estudar. O horário de estudos é super importante porque é através desse horário que você consegue absorver melhor o conteúdo. A rotina dos estudantes do ensino subsequente tende a ser uma rotina dividida com diversas outras responsabilidades. Mesmo que você tire apenas 30 minutos do seu dia pra estudar, aqueles 30 minutos precisam ser realmente aproveitados, absorvendo o conteúdo. Um bom local também de estudos é super importante. Uma cadeira confortável, com uma mesa e uma boa luz. Não esqueça de definir horários de descanso. Intercale horários de trabalho e estudo com pelo menos 20 minutos de descanso. É super importante descansar um pouco entre as atividades acadêmicas pra que você consiga entender e absorver um pouco melhor os conteúdos. Respeitar os seus limites também é super importante. Quando as pessoas trabalham e estudam, elas tendem a estudar após o horário de trabalho. Se aquele dia você estiver muito cansado, deixa pra estudar no dia seguinte. A sua mente vai trabalhar muito melhor se estiver mais descansada. Contando que você consiga um tempo pra recuperar o tempo perdido. Seja criativo e aproveite bem seus intervalos. Aquele feriado, aquele dia de folga ou mesmo um final de semana, podem ter sim uma parte dedicada pra estudar. Não esqueça também de estabelecer os horários para o lazer. Lógico que moderadamente. E uma dica não menos importante é que você faça uma revisão periódica de todo o seu planejamento. Se você consegue observar que há falhas no cumprimento dos seus horários de estudo, se você não consegue dar conta ou entregar nos prazos todas as suas atividades, é preciso que você faça uma revisão e mesmo modificações que se adequem ao seu dia a dia. A disciplina é fundamental quando você tem compromissos escolares e acadêmicos pra entregar. Dedicação é a palavra-chave pra que você consiga estudar e dividir a sua rotina com diversos outros compromissos do seu dia a dia. Aquele emprego tão sonhado ou mesmo aquela promoção que você já espera há tanto tempo, vão chegar se você se comprometer com o seu futuro. É importante que você se mantenha atualizado. E se você apenas estuda, comprometa-se com o seu próprio futuro. Há diversos sacrifícios que muita gente por aí de sucesso já fez algum dia. E você pode com certeza ser o próximo. Não deixe que suas tarefas se acumulem. É super importante que você seja comprometido e organizado na sua rotina de trabalho, tão quanto você é na sua vida. Mas não esqueça, estudar nunca vai ter fim. A rotina de quem estuda, de quem trabalha, de quem pretende adquirir conhecimento é eterna. Tudo sempre vai mudar de alguma maneira que você vai precisar de alguma atualização um dia. Apenas tente habituar-se a essa rotina que com certeza vai ser bem mais fácil. E o sucesso logo logo chegará pra você também. E pra você que me assistiu até aqui, não pensa que acabou. Nós temos um presentão pra você. Se cadastre no link aqui da descrição desse vídeo que você vai concorrer a um e-book. Siga todas as instruções e boa sorte. Bom pessoal, por hoje acabou. Espero que tenham gostado das dicas e que ajude vocês também nos seus estudos. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho